Outro peticão, um peticão que me mandou para a ensinança, me mandei para ministrar a ensinança, seguir para a ministra social e nos promete a ministra também. O homem é que eu escutei em turno discurso, que eu pedi inclusão, emocionando com limitações, etc., como essa própria escola, e nós temos que percurar para ganhar a educação. No momento, aqui, chega esse caminho de conhecimento, que um jovem, que já estávamos com a barra, que estávamos com limitações de vista, que trabalha no colégio urbano, em São Nicolás, e não tem material adequado. E eu não quero que, em seu caso, um maior, mais de 5, 6 mil florins de sua carteira, para muitos equipos da escola. E por isso, eu mando a peticão de avó, para ministrar, principalmente na coleção de São Nicolás, que está caindo de ministro de Rui de Lampo, para percurar, e para criar e fundo aqui, percurar, para muitos aqui, também para ganhar seu uplifting, e assim, e percurar para também, e virar algo estrutural. Por isso, eu não estou muito, nós estamos bem topando com problemas, com limitações de vista, ou outras limitações, mas nós temos que percurar, para criar o mecanismo, e criar a situação ideal, que muitos aqui, podem escolher, para não merecer de progressar. Então, por isso, eu tenho limitação, para ser estrobado, e para desenvolver. Nós temos que percurar, para todos, em um país, aqui, conhecer o desenvolvimento. E eu estou seguro, eu estou seguro, eu estou querendo, eu estou querendo, eu estou querendo, não estou escutando, não estou escutando, para não ter a conta, que está aqui, e ter uma ação pronto, para escolher o outro acabado, e eu estou tentando, para nós, para nós conhecermos, em São Nicolás, para nós, nós, para criar, o framework, que muitos aqui, também, para seguir estudando, e progressando, e para o futuro, para outros, muito não, também, colocar esse uso de isso aqui. Nós, isso é chiquito, tem viajado, não está passando, e não está passando, em casa, ao final, passa, outro caminho, para o outro, e não está preparado. Esse é o primeiro ponto, de educação, se não tem, pergunta, também, de dois pontos, o outro, é colega, de mim, senhora, sete anos, graças a papia, extensamente, revelassem, mas, tem um nome especial, que é o caminho, temprano, também, vamos, a nossa seguidora, nós, nós, manda, é, 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 temprano, de um post, um post, com a papia, de, que, segundo, a noite, tem, explicação, de, com a parte da AFP, a gente, tem, a bomba, é, na sua parte, o outro, ponto, que, é, da esta, a bomba, na ponto, 3, que, com a raça, de uma área, de com a rede, com a governança, de Maik Eman, 1 e 2, e, segundo, é parte da governança, de Maik Eman, 2, para, todo este tempo, minha colega, se, se, de com a rede, 25%, se, não sei, tem, diferente, reforma de fiscal para citar ou até pisa e carteira de cidadãos, mas o povo não mira se não está passando no ladrão de anoche. Então, uma pessoa que me quer que segura a conselha, porque agora vou aqui a lista de conselhos, então a senhora aqui como menciona, uma com a anoche esta bomba de 1.3 cita em verdade ela cobra 1.3 milhão florins de caja de Pueblo com água. E também está uma causa que não é mega deve com a nossa turma que paga a pé. Então, me quer que seja uma pergunta ou seja, ela quer que seja uma coisa que acude a noite, está bomba pundra, se em verdade a senhora aqui quando ela chama a fiscalista que dá papel de colombola, se explica se em verdade a colombola aqui está medida ou não, se em verdade ela cobra 1.3 milhão com a un dia a mim, a bo, nos turta paga. Então, me quer que nos me sas sinceras com o outro e ora vou aqui, tu hope de orador com a FEP3 de diante, para estar com a placa de povo e agora que não tem outra opção que não tem mais que não se chamam que não vem de uma vida que ganha o povo porque a reforma fiscal é uma medida, sendo que a maneira que a nossa visa acaba na final do dia, a decisão é uma coisa grande que se toma para estabilizar o país para estruturar nosso lugar e seguir para melhorar nossas finanças públicas em corto termino